Opa, fala! Tudo tranquilo? O nome do jogo é Remnant, vamos abrir uma outra playlist aqui no canal. Eu já fiz o jogo não completo, porque ele tem aquele esquema das dungeons random, aleatórias, com cercos aleatórios. Mas tem uma playlist feita na época em que o jogo foi lançado. E mudou algumas coisas, na verdade, mudou bastante coisa nesse tempo de lançamento até hoje. O jogo foi entregue na Playstation Plus, então eu decidi fazer uma corrida rápida aqui, para ver quais são os chefes que vão aparecer. Tá bom, tá bom esse cara aqui, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Dá para pular o tutorial. O que eu vou fazer vai ser remover as cutscenes dos diálogos iniciais. Mas tem a playlist aí com o negócio completo, porque... Apresenta direto para o gameplay, né? Vamos começar então. Esse aqui é meio que o tutorial, tem a introdução ao jogo, né? Essa parte nós vamos fazer. Mas... Os diálogos não tem assim... Não tem uma pegada RPG, eles vão desembocar sempre no mesmo lugar, independente do que você responda. Vamos comer aqui o pote, o item de cura. A gente também vai trocando uma ideia sobre o jogo. Ele é o... Jogo de ação, tem algumas... Tiros... Terceira pessoa, tem algumas... Mecânicas... Não é RPG, né? Tem um level up e tal, mas... Acho que... Não é o suficiente para ser RPG. Mas enfim... Esse é detalhe também. Dá para você fazer... Build melee. Aqui... Inclusive, essa... Essa primeira parte aqui é justamente o tutorial... De arma corpo a corpo. Mas eu curto... Dá é tiro. Dá é tiro. Ai, foi muito antes. É fera fazer isso. Ai... Não tem como falhar aqui. Não tem como falhar aqui. É bem tutorial mesmo. Tem a barra de vigor. A barra de vida ali embaixo. Então... Essos like. Não é? O pessoal fala que essos like. Que... Por causa do... Porque o jogo é meio dark. E... Por causa da barra... Do vigor, eu acho. Enfim... Porque... Acho que não é um action RPG, né? Mas enfim... Isso é também um detalhe. Chegamos aqui. O Wallace fala com... Com... Com a gente, né? Não tem assim... As opções de diálogo são... Não vai ter impacto nenhum. Um journal aqui. Dá para poder fechar. Lore, né? Mais lá. Vamos ver o que está acontecendo... Pelo mundo. Vamos bater nas caixas aqui. As caixas... Elas dropam sucata. Sucata é a moeda do jogo. Você usa para poder... Falar sucata. Para poder comprar coisa. Fazer upgrade e tal. É a moeda... Do jogo. Anca Comandante Ford. Ela pede para a gente ligar o reator. Que aí é o tutorial de tiro. Para quebrar isso aqui? Dá. Não está vindo nenhuma sucata, vai. Que coisa mais desagradável. Tem ali... Quebra as caixas. Quebra as caixas. Essa versão do jogo aqui... É a versão do jogo... Base. Não tem... Nenhum tipo de DLC. Nenhum tipo de... De nada. É uma versão seca. Para quem acompanha o canal há um tempo aí... Já sabe que eu não faço DLC. É muito difícil. É raro mesmo eu fazer DLC. Tem uma coisa nova aqui. Nova sim. Quando o jogo foi lançado. A gente não tinha. Esse aqui é... Acho que é a loja de skin. É DLC. DLC. Vamos lá no reator então. Fazer o tutorial de tiro. E tem uns arquetipos. Aqui. B1. B1. Reator. Os arquetipos. O paralelo que dá para fazer aqui são... O paralelo que dá para fazer aqui são... Tipo umas classes né. Cara. Escolhe o que você acha mais fera. Porque... O que que... Isso aqui determina o seu equipamento inicial. E... O mod... Os mods iniciais. Mas você consegue tudo... É... In game. Por exemplo. A... O set aqui do sobrevivente. Fica disponível para comprar. Logo depois que você habilita as coisas. Então... Vamos de caçador. Vamos de caçador aqui. Ele começa com um fuzil de caça. Uma pistola. E a espada. E a modificação marca do caçador. O ocultista é uma espingarda de dois canos. A pistola. Uma machadinha. E a modificação aura do reparador. Sobrevivente. Uma espingarda. Uma pistola. Um martelo. E a modificação tiro quente. Você consegue todos esses itens aí. Em game. Sem... Não demora muito para conseguir. Então... Vamos no caçador. Características né. Então vamos lá nas características. É o que vai mudar diretamente seu personagem. Vitalidade. Constituição. E vagas sombras. Então tem várias características. Você vai coletando. Ahn. Jogando. Pelo jogo. E... Se eu me lembro corretamente. Dá para ter tudo. Dá para pegar todas as características né. Então talvez que você sobe de nível. Você bota pontos aqui. Ahn. Em... Nessas características. Que vai... Modificando seu personagem de forma direta né. Tá. Ah. Tem um inventar. Tem aqui o... 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 As armas iniciais. O fuzil. A pistola. E... A espada. Se eu tivesse escolhido o sobrevivente. Seria uma... Uma espingarda. O machado. E a pistola. Inventário. Matéria-prima. Não tem nada. O mapa. E é isso aí. Vamos... Vamos ligar o reator lá em cima. E dar tiro. Eu estou falando aqui mais de cabeça. Tá. Pelo que eu joguei. Mas já tem muito tempo também né. Tem muito tempo que eu joguei. Ferro. O ferro aqui é material de upgrade. É o primeiro na verdade. É o recurso comum usado para reforçar armas. E armaduras até o nível 5. Arma de chefe até o nível 3. É o primeiro que cai. Vamos iniciar. Vai começar a brigaiada. Vou pegar aqui os controles. Isso. Bom... Ahn... Nenhum inimigo... Apareceu aqui em cima. Pegar os controles. Aí. Fiquei acostumado. Estava jogando com o mouse. Aí eu decidi fazer... Do controle. Porque a galera está jogando controle né. Na maioria. E aí. É. Ei... Que sobe. Munição de pistola Aqui Ninguém em cima Eu apertei para esquivar, mas eu apertei o botão errado de esquiva É o A, é o A Aqui no caso do controle do Xbox Apareceu Deu um Um aviso sonoro É porque apareceu um monstro Especial Um monstro um pouquinho mais difícil do que Os normais Que é isso daí Beleza, missão concluída Vou pegar o que tem para pegar aqui Uma sucata Vamos falar com o comandante Ford Vai ter uma outra missão Onde a gente vai pegar O set Do caçador Ou da classe que você escolheu E a modificação Na real Como eu falei Já vai ficar disponível para comprar os outros também Os outros sets Coração de dragão Coração de dragão Tem que iniciar Tem que iniciar o jogo Essa é a verdade Então vamos lá É A missão agora é o equipamento Acredito que pulando o tutorial lá no começo Você pula essa parte todinha Que já começa direto Mas não tenho certeza Objetivo concluído Melhoramento de armas e armaduras É meio que obrigatório fazer um aqui Para poder prosseguir né Eu vou colocar no fuzil Eu vou colocar no fuzil Eu tenho 7 barra 4 ferro ali 417 sucata Vamos colocar o fuzil mais um É só da para colocar mais um mesmo E então O equipamento do caçador Ali Vamos olhar aqui Mortalha do caçador Sobretudo E as calças Tem um bônus ali de conjunto Do lado No caso com as 3 peças A gente tem 20% de dano De longo alcance E no ponto fraco do monstro O outro item é É aquela que a gente estava usando Que é a túnica do aventureiro Com 3 peças É 35% de chance de obter mais Aumenta Aumenta a quantidade de sucata Obtida em 20% Ela aumenta A quantidade de sucata E aumenta a chance de matéria prima Tipo ferro na hora que você bate em Em objetos Com 3 peças vai até 35% Aqui Por enquanto Acho que não dá para comprar nada Não Vamos falar aqui com outro NPC E as modificações de arma Isso aqui é uma mecânica bem Bem parecida com o Darksiders Onde você tem Quem jogou Darksiders Aí meio que acho que já vai pegar Onde você pega os mods No Darksiders E você coloca nas suas armas E tal Aqui é a mesma coisa É o mesmo conceito Ó Você pode desequipar o mod Equipar o mod Aí você coloca O mod na arma Para poder ter aquela habilidade ali No caso É a marca do caçador Marca todos os inimigos De 35 metros Para você e os aliados Aumenta a chance de crítico E dura 30 segundos Bem fera isso aqui Voltaremos para falar com o comandante Ford A gente vai usar a chave que ela deu Lá no terminal Aqui que vai começar o jogo mesmo A gente vai ter o primeiro ponto de controle ali Pô cara Tem uma descida aqui né Eu sempre Sempre esqueço Que tem uma descida aqui Do lado da Comandante Bem aqui E agora vamos iniciar Opa Apertei errado Então depois da cutscene Está ali o ponto de controle Então depois da cutscene Então depois da cutscene Ford explica mais algumas coisinhas E nós temos a mudança de nível de dificuldade aqui com certeza Além de outras coisinhas Além de outras coisinhas Que na época em que o jogo foi lançado não existia O modo sobrevivência É uma DLC Além do modo Tem nas configurações de mundo Além do modo sobrevivência Tem o modo aventura Que foi adicionado depois também Então naquela Na playlist que tem aí na descrição Que eu fiz no lançamento Ainda não tinha esse negócio aqui Tem a campanha Tem a campanha Que é a que está ativa agora E o modo de aventura Que faz a geração das dungeons De forma aleatória Ele gera de novo Vamos escolher aqui Reiniciar a campanha Campanha São quatro níveis de dificuldade Também não existia quatro níveis de dificuldade Hoje em 2021 tem quatro Era até o pesadelo Cara a dificuldade normal Já dá um desafio fera Não é um bagulho muito fácil não É um desafio bem interessante Para quem está começando Vai pegar agora Acho que o normal é o mais fera para você Pegar as manhas do jogo Eu vou entrar no difícil aqui Muito provavelmente Eu vou ter dificuldade Porque tem o tempo que é no jogo Mas vamos ver o que vai acontecer A outra A outra playlist Ela está no normal Acredito eu Vamos começar no difícil aqui O jogo ele tem O esquema de Olha lá moda aventura Ele tem a criação das dungeons De forma aleatória Então o mapa para mim Não vai ser O mesmo mapa Para você que está jogando aí Inclusive os chefes São diferentes Eles Pode ser que apareça um chefe para mim E pode ser que apareça um outro chefe diferente para você No mesmo ponto do jogo E o modo aventura Vamos ver se Aí Já dá para comprar aqui Os mods Ainda não né Dá Tá aqui ó O aura do reparador E o tiro quente Que são os mods Dos 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 outros dois arquetipos Né Das outras duas classes Que tem lá no começo E aqui provavelmente vai vender uns equipamentos E isso a espingarda Espingarda de dois canos A machadinha E o martelo Que é justamente O set dos outros arquetipos Então Meio que Enfim né Escolhe seu equipamento inicial Mas dá para comprar as coisas aqui com certeza Logo no começo você compra Então Voltando lá para o modo aventura O que o modo aventura faz É fazer É Regerar o mapa Fazer um novo mapa Para você Procurar Boys que por um acaso Não tenha aparecido na sua campanha Com certeza Não vai aparecer todos os chefes Então Você fez por exemplo A O primeiro mapa Terra E teve sei lá Apareceu Três chefes X Ah mas eu queria matar o dragão Por exemplo E não apareceu para mim Aí você pode vir aqui no modo aventura Criar um novo modo aventura Na terra Para poder ele gerar o mapa de novo E Talvez o dragão apareça para você nesse mapa gerar Aparece que serve o modo aventura Se for adicionado depois Para não precisar ficar dando reset no bagulho né Na campanha Ou Ou Fazendo new game Para poder procurar o que você quer Tem um modo aventura aqui Modo sobrevivência eu não vou poder Não vou conseguir falar Porque eu não tenho DLC E Como eu falei no inicio Eu não faço DLC É muito difícil fazer Ah O motivo pelo qual É que Eu não acho legal DLC Tem gente que olha DLC Como Uma forma do desenvolvedor expandir o jogo Ou Continuar e tal É fera Esse Esse sentimento é fera Mas Não é bem isso que acontece né É A maioria esmagadora Usa DLCs para poder fazer um Uma grana rápida em cima da Da base de fãs E Aí eu prefiro Não fazer nenhuma Entendeu Não Ignorar tudo O máximo que eu conseguir Não Tudo Porque Eu já fiz DLC Então Eu tento evitar E no caso do Remnant aqui Eu não vou comprar DLC Esse foi o primeiro vídeo A gente se fala no próximo O próximo começa mesmo Tem algumas coisinhas feras Para fazer logo no começo Para poder já dar uma força na gameplay Dá uma olhadinha sempre na descrição do vídeo Na seção de comentários Comentário fixado E A gente se fala na próxima Um abração Falou, tchau Tchau Tchau